E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto que muita gente me pergunta Herbert, quanto que custa uma mountain bike? Então, esse é o assunto de hoje, rota a vinheta! Então pessoal, o valor de bicicleta é muito relativo, porque vai depender do uso que você quer dar a bicicleta Herbert, eu vou rodar só na cidade, ou Herbert, eu vou rodar só no asfalto, vou usar só para trabalhar Ah, eu quero uma bicicleta que vá me suprir no dia a dia, eu quero fazer uma trilha Então, vamos lá! Eu vou estipular um uso que se fosse para mim comprar uma bicicleta hoje Então, hoje, se fosse para mim comprar uma bicicleta e ter o menor valor investido nessa bicicleta, quanto custaria? Então, eu vou começar citando alguns pontos que eu exigiria da bicicleta, que é algo interessante que você exige da bike na hora de você comprar Primeiro detalhe que eu optaria por usar a bike, falando no meu uso, que seria uma bicicleta para mim andar na cidade, andar no asfalto, andar na estrada de chão Então, eventualmente pegar um estradão, ou até mesmo descendo uma cachoeira e tal Esse seria o uso dessa bike que eu vou falar hoje A primeira coisa que eu exigiria dessa bike seria um bom conjunto de transmissão Um bom conjunto de marchas No mínimo, uma bicicleta já com um sistema de cubo K7 Para você que não sabe o que é cubo K7, dá uma pesquisada, tem no canal Então, no mínimo, um cubo K7 já com pelo menos 24 marchas Então, essa bicicleta com 24 marchas e cubo K7 seria o mínimo na parte de transmissão da bicicleta Após a parte de transmissão, a outra exigência que eu teria seria freios Então, a parte de freios O mínimo que eu exigiria de freios seria pelo menos um sistema da Shimano Independente mecânico ou hidráulico Eu daria preferência bastante pelo hidráulico Então, se eu tivesse grana para investir, eu com certeza compraria o hidráulico Ah não, eu não tenho grana, não posso investir o que era o mínimo possível Daria para pegar um mecânico desde que seja da Shimano Vai dar diferença para o hidráulico? Bastante Porém, a questão do valor vai interferir bastante Mas, vamos lá, optamos pelo hidráulico Então, 24 marchas, hidráulico Terceiro ponto que eu exigiria da bike seria uma boa suspensão Ou seja, um bom garfo de amortecedor No mínimo, um sistema que seja a mola e óleo Automaticamente, o sistema que seja a mola e óleo Ele vai ser com trava, né? Porque o sistema hidráulico automaticamente ele tem a trava Então, falando em relação à suspensão Que seria a nossa terceira exigência Eu exigiria pelo menos uma suspensão, entre aspas, que esteja trava Que quando eu chego numa subida, num asfalto Eu começo a pedalar de pé E a bicicleta não vai ficar amortecendo Então, essa seria uma bike interessante Uma bike legal Terceiro, quarto ponto, né? Que a gente está falando É que seja um quadro de alumínio Ah, a Ebert tem muitos quadros de alumínio Mas um quadro de alumínio do básico já é interessante Porque hoje tem quadros de ferro Que a galera acaba vendendo bikes com quadros de ferro Que ele acaba tendo um índice de quebra muito alto Já um quadro de alumínio, ele é mais resistente e mais seguro Então, o quarto ponto ali que a gente exigiria Seria um quadro de alumínio Outro ponto que eu acabaria exigindo Seria a relação de cockpit, né? Que é mesa, guidão e canote de selinho O canote de selinho, o interessante é que ele já tenha Esse carrinho embutido no canote Já venha com o canote e o carrinho já embutido O guidão, que seja de 31.8 Que seja o guidão mais grosso Não tem risco de quebra, né? Falando em rodas, é básico Não tem nenhuma exigência em rodas Desde que seja um aro aéreo Um pneu já com cravo Para aguentar bem o tranco E seria basicamente isso Ah, a Ebert, você falou as exigências que tem a bike E o que eu gasto? Pessoal, hoje uma bike de qualidade Uma bicicleta de qualidade Vai custar em torno de 2.500 reais Para você não precisar fazer nenhum investimento No pós a compra Não, ah, preciso trocar agora uma suspensão Ah, preciso trocar agora um freio Ah, preciso trocar isso Não, isso eu estou falando 2.500 reais Uma bike de qualidade Para você não precisar se incomodar com ela Depois, né? No pós-venda Não vou citar marcas Até porque eu creio que tem muitas bikes Nessa configuração Nessa linha de preço De várias marcas E tem muita gente que vai me falar Herbert, mas eu ando com bicicleta de 1.000 reais E dou pau em muita gente que tem bike de 5.000, 6.000 reais Já vi muito comentário desse aqui no canal E o que eu tenho a dizer para você é o seguinte Ninguém está comparando você com outra pessoa E sim você com você mesmo Eu garanto que se você tivesse essa bicicleta de 2.500 reais Você andaria ainda melhor do que você anda Porque a bike em si só não é nada O que vai interferir realmente é as pernas Então as pernas que vão fazer você andar ou não Eu estou falando a respeito da bike Essa bicicleta de 2.500 reais Vai ser uma bike que vai te dar o mínimo de dor de cabeça Ou seja, você vai sair para o pedal E não vai ter o risco de se incomodar com a bike Ou até mesmo você vai ter um conforto maior Você vai ter mais marchas Você não vai sofrer tanto Ah, Herbert, eu ando super bem hoje com a minha bicicleta de 21 marchas A gente não está falando que a bicicleta de 21 marchas não anda bem A gente está falando que com uma bicicleta de 24 marchas Vai ser muito mais... Você vai andar muito melhor do que com a de 21 Então essa seria a bicicleta hoje para mim Se eu fosse começar a pedalar E falasse sim ao mínimo possível de investimento Para ter uma bicicleta de qualidade Seria isso Então esse seria o ponto que eu quero deixar para vocês Estas são as exigências que eu teria em uma bicicleta minha De custo-benefício e qualidade Então é isso aí, espero que eu tenha ajudado com esse vídeo Espero que através desses parâmetros você consiga procurar alguma coisa Mais um detalhezinho que eu acabei esquecendo Herbert, eu achei uma bicicleta que tem tudo isso aí por mil reais É semi-nova? Não, zera! Pessoal, infelizmente Agora eu tenho que falar uma coisa como Eu trabalho numa loja de bicicleta Já há muitos anos eu trabalho com bicicleta E infelizmente não existe milagre Não existe formas de fazer milagre hoje no Brasil O nosso custo infelizmente é esse Assim como um carro Ah, eu achei um Corolla 2019 por 30 mil reais Tem alguma coisa errada Ou é carro de leilão Ou é carro batido Ou é roubado Tem alguma coisa errada Porque o custo hoje de mercado é alto Os nossos impostos são altos Então o que eu costumo falar para você Se você achou aquilo muito interessante Aquele negócio da China Dá uma pesquisada melhor Pega alguém que tenha um conhecimento E mostra para a pessoa Se realmente é aquilo Ou se tem alguma coisa errada Se alguma peça não é o que condiz com aquele grupo Então eu vejo muito isso na internet Bikes com preços da China E negociação absurda Ah, uma bicicleta com 27 marchas Por mil e trezentos reais com freio hidráulico Tem alguma coisa errada Ou é semi-nova Tanto é que hoje o que eu costumo falar bastante para o pessoal Melhor custo em bicicleta Custo-benefício em bicicleta Para você que quer começar a pedalar Não quer investir muito É uma bike semi-nova Talvez até uma 26 Por quê? É uma bicicleta que teve uma desvalorização legal E tem um custo-benefício legal Para você que quer começar a pedalar Vai te suprir E mais para frente você acaba evoluindo Pegando uma bike zera Com a qualidade melhor Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de ir lá no nosso blog Dá uma olhada Dá uma passada lá no nosso site Valeu por assistir Falou E até mais!